Fala, galera do Blumencast! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Reacts da Gincana, Cidade de Blumenau 2023. Eu sou o André Cantoni e esse é o canal do Blumencast, onde a gente traz várias curiosidades sobre a cidade de Blumenau, podcasts com pessoas que construíram a cidade aqui, né? Onde a gente mora, onde a gente vive, onde a gente gosta de estar, né? Então, esse episódio agora a gente vai fazer sobre o react sobre o vídeo da equipe Coringas. E antes de mais nada, eu quero pedir para você se inscrever no nosso canal. Tem sempre muito conteúdo aí, todas as semanas, praticamente todos os dias, né? Também sempre lançamos shorts aí. E peço também para você seguir o arroba Blumencast lá nas redes sociais, TikTok, Instagram, todas as redes sociais aí do momento, para que você possa ficar por dentro do que está acontecendo de melhor em Blumenau. Várias dicas aí de lugares para você poder ir. E aí também, né? Um pouco mais das curiosidades da cidade de Blumenau que a gente faz questão de trazer para você. E da gente conversar e discutir. E falando em discussão, né? Eu preciso falar aqui de uma situação que aconteceu no nosso último react aí com a equipe Arromba, né? E o pessoal ficou um pouco chateado aí com os meus comentários a respeito da pesquisa histórica. E eu quero falar aqui para vocês, com toda a humildade do mundo, né? Que eles não erraram na pesquisa. Isso é uma coisa, inclusive, que eu falei lá, né? Eu disse assim, olha, é muito difícil eles terem errado, porque todas as equipes se debruçam muito sobre a pesquisa, né? É algo básico, exatamente porque tem muita coisa envolvida aí. Inclusive, né? Até por isso da chateação da equipe aí, porque nesse período de gincana aí os nervos ficam a flor da pele. Tudo bem que não haveria influência nenhuma, né? Porque os vídeos já foram julgados, cada equipe já teve a sua colocação, né? Então não teria problema nenhum nesse sentido. Mas entendo aí. E até fico muito honrado e lisonjeado que eles tenham ficado chateados aí por dar esse peso, né? Ao canal aqui do Blumencast, tá? Então a gente fica muito feliz. Realmente houve pesquisa. Realmente se tratou de uma baita, de uma coincidência, né? Dois bustos aí na história de Blumenau, que a gente conheça, né? Pode ter mais, né? Foram atirados ao rio. E é isso, né? Eu levantei três hipóteses, né? Eu falei. Poderia ser, então, um erro de pesquisa, que tá descartado aí. Poderia ser uma coincidência, que é realmente uma coincidência. E poderia ser aí uma licença poética, né? Algo super tranquilo e natural de acontecer em várias composições audiovisuais, aí em vários enredos, né? E roteiros de vídeos, tá? Eu fiz vários elogios, inclusive, à equipe. É uma pena que a equipe acabou ficando muito concentrada, né? Na questão ali da dúvida levantada. Que é também o porquê que eu quero explicar aqui pra vocês sobre o formato de React. Talvez a cidade de Blumenau não esteja tão acostumada, né? A receber vídeos de Reacts, né? Como a gente assiste aí no Brasil inteiro. Então, assim, o React acontece de uma forma espontânea. Onde o espectador está se gravando, né? E a reação acontece de forma espontânea. O que aconteceu nesse vídeo foi exatamente isso, né? Eu não tinha assistido ele antes, né? De fazer a gravação. Exatamente pra preservar a espontaneidade, né? Quando eu me deparei aí com uma coincidência tão absurda, digamos assim, né? É, realmente eu tive aquela situação ali de... Mas ainda consegui, né? Buscar a questão que poderia ser uma licença poética. Que poderia ser uma coincidência e tudo mais, né? E aí, inclusive, pedi pras pessoas aí da equipe. Deixaram nos comentários? Deixaram. Então, agradeço aí também. Algumas pessoas mandaram direct ali pelo Instagram. Então, tudo certo, tá? Inclusive, a prova do vídeo serve exatamente pra isso. Então, agradeço a equipe Arromba aí. Por ter me ensinado, né? Duas situações que eu não sabia. A primeira é a questão do busto. E a segunda é a questão aí do Vitor Konder ter sido exilado, né? Eu acho que esse é o grande objetivo da prova do vídeo da Gincana de Blumenau. É manter a memória da cidade viva. E transmitir essas histórias e curiosidades pras pessoas que não conhecem. Então, não só a gente que trabalha com isso não sabia. Aqui eu tenho o livro do Centenário. Eu tenho aqui vários Blumenau em cadernos. Aqui também, ó. Então, a gente... Todos os dias a gente lê muito sobre a história de Blumenau. E mesmo assim a gente não sabia, né? A gente é um eterno aprendiz. Imagina uma equipe que tenha 100 componentes aí. E que muitas pessoas acabam só pesquisando sobre a história de Blumenau no momento da Gincana. Porque todo mundo tem seus afazeres aí. A sua vida, as suas obrigações e seus compromissos, né? Então, passar quem foi Vitor Konder, a importância dele, as problemáticas da política da época são muito importantes e muito positivas. Aí você imagina que se toda a equipe aí tiver uma média de 100 integrantes, a gente tá falando de 800 integrantes. E aí a gente pega o Blumencast, que é um canal aqui nichado da cidade de Blumenau, que tem 5 mil inscritos e mais 30 mil seguidores só no Instagram. Vai pra muito mais pessoas, né? E eu acho que todos os veículos de comunicação da imprensa deveriam fazer esse trabalho de divulgação dos vídeos da Gincana. Porque, primeiro, são pratas da casa, né? São pessoas daqui, que moram aqui, que vivenciam a cidade. Segundo, porque os vídeos são muito bem feitos e vai ficar como legado pra história de Blumenau. E terceiro, né, que tem uma possibilidade aí muito maior de alcance, né? De muito mais pessoas conhecerem essas histórias que são fantásticas e que nos dá muito orgulho, tá? Então, mais uma vez, parabéns pra todas as equipes. Parabéns pra GCB, pra comissão de provas, que sempre mantém essa prova, que é uma prova lindíssima de se assistir, tá? Mais uma vez aí, eu entendo a chateação da equipe Arromba. Eu também já fui gincaneiro por muitos anos e, com certeza, também ficaria muito chateado se alguém tivesse colocado em dúvida aí o processo de pesquisa, que, como eu falei, é algo tão importante. É a base, né, de toda a construção aí pra que o vídeo chegue nessa qualidade que chegou aí, tá bom? Então, eu ia dizer, porra, quem é esse cara aí? Quem que é esse maluco que tá dizendo que a gente não fez pesquisa, tá? Mas, mais uma vez aí, só reforçando o react é isso, tá? A gente não pode fazer pesquisa durante o vídeo ali, porque senão ia ficar um vídeo longo, um vídeo chato, um vídeo maçante e tudo mais, né? A questão é a gente ser muito dinâmico na nossa conversa e realmente deixar aberto, que foi o que a gente fez, né? A gente deixou aberto, a gente não afirmou que houve erro de pesquisa, a gente levantou aí três hipóteses, tá? E aqui a gente tá, então, falando que realmente se tratou de coincidência, tá? Inclusive, esse busto do Vitor Konder vai ser recolocado, né? Já está lá na Praça Vitor Konder, a nova estação Unifique, né? Que vai ser inaugurada hoje, dia 20 de julho, a partir das 8 da noite, tá? Teremos aí o retorno, né, do busto do Vitor Konder pra cidade de Blumenau, tá bom? Vamos que vamos, então, que hoje a gente quer falar, então, do vídeo da Equipe Coringas, tá? Eu tô bem na expectativa, porque já sei do tema, né? Vai falar aí sobre a Ponte de Granito Rosa, a gente já fez conteúdo sobre isso aí. Sem mais delongas, vamos que vamos pro vídeo! Bora! Legal, gostei dessa divisão de tela aí, ó, Ponte dos Arcos. Cotidiano Blumenauense. Indo pro trabalho. Fim de uma nova, de uma era, Ponte Ferroviária de Granito Rosa, utilizar no trecho inaugural dela é desativada. Legal que conseguiram achar esse documento, legal, o nome do vídeo sem despedidas. Ó, que legal. Bom dia, doutora Helena. Bom dia, Vivian, tudo bem? Doutora, encontraram a idosa hoje de manhã na ver do Rio inconsciente e, olha só, não conseguem identificar ela nem com impressão digital. Coitada. Acho que vão trazer pra casa depois dos exames. Logo aparece um familiar procurando ela. Qualquer coisa, eu tô na minha sala. A Dona Vélez tá no terraço. Ah, consegui identificar ela? Não, eu que tô chamando ela assim. Coitada, ela parece um fantasma que surgiu do além. O número do prontuário dela é 1971. 71, o ano que a estrada de ferro foi desativada, né? Mais alemão aí falando. Cara, esses integrantes das equipes estão muito feras no alemão, tá louco? Como queres tu me falar com a minha mãe? Meu pai disse pra não falar com estranhos. E você pode me dizer quem é seu pai? Você pode me dizer da, quem é seu pai? O que é seu pai? O que é seu pai? Acho que era o colarzinho lá do Titanic, lá da velhinha de 84 anos. É, esse aí foi feito o take lá em Apiona, muito legal, recomendo o passeio lá, tá? E aí, já sabe o que aconteceu com a Dona Vera? O que ela tá fazendo perdida por aí? Não, ela já tá no estado avançado de demência, sabe? Ela me falou de umas histórias de infância, nada que fizesse muito sentido. E ela acredita que entrou nos arcos de uma ponte de pedra, que nem existe. Eu ia ter assistido muito a fantasia quando eu era pequena, mas essa ponte, ela não existe mesmo. Olha, pelo que ela fala, ela era pra ser uma ponte férrea, sabe? Eu me passava em trens, feita com a mesma pedra da torre da igreja. Eu passo por ali todo dia, se tivesse uma ponte assim ali, eu teria visto. Eu passo por aí, eu passo por aí, eu passo por aí, eu passo por aí. Caraca, conseguiram ir Meu, que legal, parabéns equipe Pô, eu queria ter ido lá muito tempo já O pessoal vive pedindo aqui pra gente E vocês conseguiram ir lá Pô, que legal Nunca na cidade de Blumenau, Ponte Ferroviária de Granito Rosa Pô, fiquei só com vontade aí de De quero mais, né Achei que teria outros takes ali da ponte Mas sensacional, muito legal aí Inclusive, houve uma baita coincidência Porque recentemente a gente estreou o nosso quadro Na Rádio Mix Blumenau, que é o Juro que é Verdade Acontece toda terça e quinta-feira No finalzinho do Jornal da Mix E aí eu faço sempre as curiosidades Conversando com o Pancho, com a Gisele Scopel E o primeiro episódio do Juro que é Verdade Foi exatamente sobre a Ponte de Granito Rosa Essa que fica escondida Pra quem não sabe, fica ali Bem pertinho da Ponte do Tamarindo Passando ali por baixo, na Rua São Paulo Ali onde ficava a antiga Café Blumenau Tem aquela chaminé de Tijolinho à Vista Um pouquinho depois das Casas d'Água ali Essa ponte fica ali Muito interessante, já tinha visto algumas fotos Já tinha visto alguns vídeos Mas não sabia como é que ela estava atualmente, né É muito legal esse resgate Principalmente dessas coisas que a gente vai Tipo, ah, eu ouvi falar Será que é verdade e tal? E aos poucos a gente vai chegando, né Inclusive há projetos aí de recuperação, né Dessa ponte Pra que ali seja um circuito, né Bem planejado Pra que talvez haja uma praça lá Pra que aquilo seja aberto ao público, né Talvez aí até com uma operação gastronômica Com certeza isso ia ser muito relevante, né Ia valorizar muito aquela região ali Que é uma região, né, histórica ali Que passava muito o trem, né Foi por ali que passou a primeira viagem de trem Blumenau-Varnov, né Que é em Dayal Passou em cima daquela ponte ali Que passava por cima do ribeirão do Tigre, né Então é por isso que existia a ponte Ela não atravessa o rio Itajaiaçu, né Ela atravessa o ribeirão do Tigre, né Que depois foi tubulado e tudo mais Até a própria fossa foi colocada Mais pro lado, digamos assim, né Recentemente pela prefeitura E a vegetação acabou tomando conta ali Até porque é difícil o acesso, né Geralmente você tem que fazer ali Pelas propriedades privadas Então tem que pedir com licença, né Tem que pedir essa passagem ali Enfim, tem projetos aí muito legais E a gente espera que eles sejam colocados em prática, né Porque a própria região da Itopava Seca Tem um projeto de se tornar um distrito De inovação de Blumenau Então todas as coisas mais tecnológicas Que existirem, tanto com relação a trânsito, né Semáforo inteligente e outras coisas Vão ser aplicadas primeiro pro distrito Pra depois ser replicados pra cidade toda, né Então faz muito sentido ali Que ali também haja, né Essa praça Sempre que a gente possa ter esse olhar De respeito e de muito orgulho Com a nossa história, né Do que aconteceu com os nossos antepassados Quanto aquele olhar Que a gente também sempre teve, né De olhar pro futuro De um olhar, né De progresso Assim como os primeiros imigrantes Assim como os pioneiros da colonização Também fizeram, né Sempre olhar pra colônia Blumenau Com aquele olhar pra frente, né De desenvolvimento, tá Então mais uma vez aí Agradecer e parabenizar a equipe Coringas Pelo excelente vídeo, tá O tema foi fantástico Emocionante E a gente vai ficando por aqui Amanhã vai ter um próximo vídeo Amanhã ou depois de amanhã É sempre um A gente sempre coloca um vídeo por dia No nosso canal do YouTube, né Então às vezes a gente tem um podcast pra colocar Às vezes a gente tem um quadro do Juro Que é verdade pra colocar Mas sempre vai ter aí um vídeo novinho Todo dia aí no canal do Blumencast Siga o arroba Blumencast lá no Instagram, tá certo E se inscreva aqui no canal também Pra não perder novos episódios E talvez aí o react que você esteja procurando, né Esteja esperando da sua equipe, tá certo Grande abraço pra vocês Até amanhã e tchau